Ó, beleza, chama a polícia, chama a polícia Vai E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera a gente vai fazer uma parada um quão interessante Muito interessante, que é, vocês estão ligados, vocês estão ligados que Tem uns NPCs dentro do game estressadinhos, certo? Se você fecha o cara no trânsito, ele sai do carro e quer brigar com você Tem aquele que você rouba o carro dele e não, né, essa seria a reação mais certa Ele vem pra cima de você na porrada Normalmente esses NPCs aí, eles não tem arma, eles saem na porrada mesmo contra você E numa situação normal, tanto no online quanto no offline Você quebraria esse NPC no pau, é assim que todo mundo faz, certo? Mas hoje vamos agir como cidadão civilizado Sim, não vamos usar a truculência, não vamos usar a força Não vamos usar o que um ser humano talvez reagiria No Brasil tem muita briga de trânsito, né? O cara fecha, o outro sai, já viu vários vídeos assim, os cara saem no pau E enfim galera, o que a gente vai fazer? A gente vai provocar um NPC pra tentar brigar com a gente E eu vou chamar a polícia pra esse NPC É, garotada, eu vou chamar a polícia, esse safado E será galera, que a polícia, como a polícia reage, né? Nós, com a gente eles vão atirar, né? Ou vão prender, com uma estrela você é preso Com os NPCs, como que os policiais vão reagir? Será que vai ter reação? Será que não vai ter reação? Enfim, hoje nós vamos saber aqui Então, o primeiro passo é a gente travar aqui o nível de procurada Porque eu, em algumas situações eu vou até roubar o carro Se a gente não conseguir provocar ninguém Porque tem algumas áreas do jogo que os caras não provocam muito Umas áreas mais barra pesadas Você vê que jogar até inteligente nesse sentido Você vai pra umas áreas mais periferia Você provoca os caras lá, os caras saem na porrada Só que tem que tomar cuidado que tem aqueles caras que tem arma Mas enfim, eu vou parar o carro aqui Vou parar o carro aqui Porque aqui é um local que tem bastante Bastante NPC E vamos ver se a gente consegue provocar um aqui Ah, essa aqui é a mulher A mulher não sai na porrada não Sai na frente Ela tá com o bagulho na cabeça Ela tá com o lacinho Ó, vamos ver se a gente provoca aqui Algum brother aqui, velho Ó, vou provocar isso aqui, ó Tá, tem que ver se eu tô com vida infinita também, né? Porque eu vou deixar ele me batendo Enquanto ele ficar me batendo Eu... Ah lá Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá Ó Aí, 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 aí Vem, vem Então você é o bonzão Você é o... Você é o bonzão, então Polícia Tô sendo agredido Polícia Aí, 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 aí Aí Polícia O NPC Caraca Ah, não Burro Eu... Não, velho Eu peguei a arma sem querer, cara Era pra fazer isso aqui, ó Ah, foi mal, galera Eu peguei a arma sem querer Desculpa, cara Mas, ó Tava dando certo Tava dando certo Vamos ver se a gente encontra outro NPC aqui Que é... Dos brincantinhos Vamos ver se aqui Vamos ver se aqui Ah, esse aqui não é Esse aqui não é Ó, galera, ó Tem um... Tem um... Tem um putasso comigo aqui Vem pra cá, vem pra cá Antes Aí, aí Já tentou pelar Ele quer brigar Ele quer brigar Calma aí, calma aí Eu sou gente de bem Agora vai dar certo Agora vai dar certo Eu não vou... Não É a polícia Não é táxi, não Aí, aí, aí Mano, esses caminhoneiros São tudo bravos, né Já percebeu? Eles são muito bravos, velho Ó Beleza Chamou a polícia Chamou a polícia Vai Boa, boa, boa Deixa ele me agredir Deixa ele me agredir Deixa ele me agredir Deixa ele me agredir Caraca, mulher Vamos ver, vamos ver Se a polícia não É... Se a polícia não Resolver, galera Se ela não conseguir resolver A gente pode Fazer isso aí lá Próximo do... Ó a polícia ali Aqui, polícia Tô sendo agredido Peraí Ai Aqui, aqui Ai, saiu Vem, vem, vem Vem Caraca Cadê a polícia? Meu amigo Ali, policial Aqui Aqui, policial Ai, foi agredido Tô tonto Caraca Cadê a polícia? Ninguém faz nada Ninguém faz nada Policial, policial Olha lá, olha lá O cara tá me batendo Vou tirar o... Olha lá, olha lá, olha lá Caraca Moleque Cês viram, mano? Os caras desceram o tiro no... No cara, mano Quem tá atirando? Tá chegando outra polícia? O que que é? Caraca O cara foi alvejado, mano Não é assim que você resolve Os problemas policiais? No Estados Unidos Não tem brincadeira não Os caras metem bala Mas o homem não tava armado Cadê os direitos humanos? Será que vai ajudar? Será que vai ajudar? Meu amigo Não vai ajudar não, hein? No... No... GTA San Andreas Ele... Os caras... Ressuscitavam as pessoas, né? Aqui não Enfim Eu vou lá no posto policial Próximo de um posto policial E a gente vai fazer de novo Eles demoraram muito pra reagir, tá ligado? Eu acabei chamando Mas... Tipo... Eles não deram muita importância E eu tive que trazer O miliante que tava me agredindo Pra frente da polícia E demoraram pra eles atirarem Pra eles verem que eu tava Sendo agredido Que é muito legal Tipo... Ó, seguinte Dessa vez Pra não falar assim Ah, mas você travou O nível de procurado E o... O policial entendeu Que só você É... Que... Não ia atirar em você Por causa disso Então vamos fazer assim, galera Pra gente finalizar o vídeo Beleza? Eu vou destravar O nível de procurado Vou tentar provocar Algum NPC aqui E... Pra facilitar mais Não ter... Ter que chamar a polícia A gente vai pra um posto policial Que sempre fica uns policiais Lá na frente E aí a gente te dá Dúvida aí Se realmente o policial Vai atirar no Franklin Ou no NPC Bora lá então Muito bem, galera Ó Nível de procurado Destravado O NPC tá bravo Tá bravo Quer porrada? Vem Vem, meu irmão Vem, meu irmão Dessa vez eu não vou chamar a polícia Eu vou levar ele lá pro... Eu vou levar ele lá pro... Ah, é um policial aqui Um policial aqui Aí, policial Quê? Olha lá, olha lá, olha lá Caraca Olhei Ai, tá tirando em mim Tirando ele Olha lá Caraca, moleque Ó, só pra vocês verem aí, ó Só pra vocês verem que o nível de procurado tá destravado, ó Vou dar uma porrada aqui na polícia, ó Ó, tá vendo? Ó Tá vendo? Galera, então esse foi o vídeo Teste sensacional Eu queria fazer esse teste aqui pra vocês E... Sim A polícia age contra os NPCs Então, NPCs Mano, eu vou ver direitinho aí E ver se eu consigo configurar um NPC Pra roubar um caixa... Um caixa forte, mano Um carro forte O que vocês acham? Acho que vai ficar legal? É... Como é que vai agir o... A polícia Será que vai vir atrás? Vou configurar tudo Um pra atirar O outro pra entrar E... Vamos ver como é que vai ser Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E pra assistir Até uma próxima Mano, seria legal Se a polícia prendesse o cara Seria muito louco Se a polícia prendesse Aí, infelizmente, eles não prendem Eles metem tiro mesmo E... Dane, tá ligado? Já eliminam o suspeito Fui!